Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Que bom poder estar aqui. Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Vamos a mais uma de nossas aulas. Essa é a aula de número 19. Aula para você, querido estudante, querida estudante do oitavo ano. Belezinha? Você já me conhece, é claro. Sou o professor Iago Ramos, professor de matemática, venho da Escola Municipal Faustino Dias Lima. Bom, eu, o professor Iago Ramos, tenho pele branca, cabelos pretos, estou vestindo uma camisa branca, por cima também um jaleco branco e atrás de mim se encontra o cartaz da Secretaria Municipal de Educação da nossa querida Feira de Santana. Valeu? Bom, passada a apresentação, vem comigo, bora aprender, porque tem coisa muito bacana para essa aula. E o que é que a gente vai aprender nessa aula? A resolver problemas que envolvem contagem. Tá, professor, mas contagem, eu sei contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Esse é a, vamos dizer assim, o pontapé inicial da contagem. Mas existem problemas mais complexos que por uma mera contagem ordenada a gente não consegue resolver e é para isso que a gente está aqui para, nessa aula, usar o princípio multiplicativo para resolver esses problemas de contagem, tá bom? Mas parece tudo muito difícil, muito complicado, mas na verdade não é. E você vai perceber isso aqui comigo, tá bom? Onde? No nosso quadro, na nossa lousa digital, que é onde a mágica acontece. Beleza? Então a gente faz o seguinte, a gente tira essa tela e rapidinho, sem muita demora, a gente compartilha a outra tela, que vai aparecer aí para você já já, em instantes. Vamos lá. E aí a gente vai ver aqui algumas situações onde a gente precisa fazer uso da contagem, tá? Então como, por exemplo, essa situação que aparece aí para você na tela, tá bom? Essa situação foi uma questão, né? É da prova do Enem do ano de 2008, faz um tempinho, né? E o que é o Enem? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Que é uma prova que hoje é usada no Brasil inteiro, né? Para estudantes que estão finalizando ou já finalizaram o ensino médio e pretendem ingressar em uma universidade pública ou em uma universidade privada, certo? Para poder cursar o seu ensino superior. Bom, mas enfim, vem comigo, vamos ler, vamos entender do que se trata, tá bom? E a gente vai usar, aliás, a gente vai encontrar uma solução para essa situação, certo? E a gente vai perceber que nada mais, nada menos é do que um problema de contagem. Contar, é isso mesmo. Então vem comigo, olha só. O jogo da velha é um jogo popular e eu tenho certeza muito absoluta que você conhece o jogo da velha e já deve ter brincado com ele, tá bom? Veio de onde? Veio lá da Inglaterra, olha que bacana. O nome velha surgiu do fato de esse jogo ser praticado, a época em que foi criado, por senhoras idosas, olha só que bacana, que tinham dificuldades de visão e não conseguiam mais bordar. No tabuleiro apresentado abaixo, são registrados as jogadas de dois adversários em um dado momento em um jogo da velha, tá bom? Que é esse tabuleirozinho aqui vermelho, aonde eu estou apontando aqui agora o mouse, tá? Então, vamos lá. Observe que uma das peças tem o formato de círculo e a outra forma de um X, como você já conhece, como você com certeza já jogou o jogo da velha e sabe que é assim, tá bom? Então vamos lá. Considere as regras do jogo da velha e o fato de que, neste momento, é a vez do jogador que utiliza os círculos. Então, o jogador que utiliza os círculos é ele quem vai jogar agora, certo? Então, para garantir a vitória na sua próxima jogada, ou seja, ele vai jogar agora e essa jogada que ele vai fazer tem que garantir que ele vai vencer o jogo na próxima jogada. Esse jogador pode posicionar a peça no tabuleiro de... Letra A, uma só maneira. B, duas maneiras distintas, duas maneiras diferentes. Letra D, quatro maneiras distintas, quatro maneiras diferentes. Letra E, cinco maneiras distintas ou cinco maneiras diferentes. Então, você percebe que isso é um problema de contar. Fazendo uma contagem, você consegue descobrir a quantidade de maneiras que é possível esse jogador fazer uma jogada agora e ganhar na próxima jogada, beleza? Então vem, vem comigo, vamos achar quantas maneiras ele pode fazer isso, tá bom? Só um detalhe interessante é que essa questão do Enem da prova de 2018 foi adaptada, tá? Para o nosso contexto aqui, para o contexto da nossa aula, belezinha? Então, eu vou pegar um pontinho aqui, ó, simbolizando, simbolizando o círculo, que o jogador que está usando o círculo vai jogar. Então, esse ponto, né? Onde é que a gente consegue colocar ele de maneira que na próxima jogada, ou seja, eu vou colocar esse ponto em algum lugar, o jogador que está um X vai fazer uma jogada, mas depois do que o jogador do X jogar, eu vou conseguir ganhar a partida. Então, vamos lá. Acompanha comigo. Eu vou pegar e vou colocar aqui, por exemplo. Então, se a pessoa que está com o círculo colocar aqui o X, né? A pessoa que está com o X vai bloquear aqui. Bloqueou, a próxima jogada é de quem está com o círculo e a gente vê que ele não vai vencer o jogo, porque se ele colocar aqui, ele não vence. Tudo aqui teria que ter dado círculo, né? Bom, ele está aqui. Se colocar aqui, ele também não vai vencer o jogo, tá? Porque só vai ter esses dois círculos aqui. Então, essa jogada não é interessante, tá? Ele tem que fazer uma jogada aqui para na próxima rodada ele ganhe o jogo. Então, vamos pensar aqui, então. Se ele coloca aqui, o jogador agora é a pessoa que está com o X, vai bloquear ele aqui. Bloqueando ele aqui, sei lá, se ele colocar aqui, ele não vence, né? Terei que ter dado três círculos aqui. Aqui só deu dois, tá? Então, ele não vai conseguir vencer o jogo na próxima jogada, tá? Então, vamos lá. Então, vamos pegar e vamos colocar esse círculozinho aqui. Se eu colocar esse círculozinho aqui, a pessoa que está usando o X, ela pode bloquear aqui. Pronto. Bloqueou aqui, a próxima jogada sou eu que estou com o círculo, mas aí eu venço aqui, ó. Três círculos. Então, eu já tenho aqui uma maneira, né? Olha só. Ou, 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 né? Vamos pensar aqui. Se a pessoa tivesse jogado aqui também, ó. Bloqueado aqui. Eu teria vencido aqui também. Olha só. Tá? Então, isso aqui vai acontecer. Então, eu já tenho aí uma maneira de vencer, né? De conseguir vencer esse jogo na próxima rodada. Então, uma maneira. Contamos uma. Então, vamos pensar assim, então. E se esse ponto for colocado aqui, o que é que acontece? Bom, se esse ponto for colocado aqui, digamos que a pessoa que vai jogar o com X bloqueia aqui. Mas, bloqueando aqui, eu consigo vencer aqui. Então, mais uma maneira, né? De conseguir vencer o jogo, que é a mesma maneira que se a pessoa que está com X bloquear aqui, eu vou, obviamente, vencer aqui. Tá? Então, quantas maneiras a gente conseguiu? Duas maneiras. Tá? Então, contamos. Resolvemos esse probleminha por uma simples contagem. E aí, a gente assinalaria aqui, ó. Duas maneiras distintas. Duas maneiras diferentes. Quais foram as maneiras? Se ele coloca aqui. Tá? Ou se ele coloca aqui. Pronto. Duas maneiras de vencer o jogo na próxima rodada. Tá? Mas, beleza. Esse é um problema de uma contagem muito simples. A gente raciocina, cria uma estratégia, e a gente consegue contar muito rapidamente a quantidade de maneiras. Só que, né, se eu trouxesse isso aqui pra você. Olha só. Vamos aumentar essa tela aqui. Pronto. Vamos deixar assim, porque assim fica bacana, dá pra gente ver tudo. Né? Bom, há algum tempo, você já deve ter acompanhado, que as placas dos carros, dos veículos, motocicletas, caminhões, enfim. Veículos, de uma maneira em geral, mudaram, né? As placas não eram da forma como é hoje, da forma como está aí na sua tela. Essa é uma placa nova, né? E que está sendo usada até esse momento onde essa aula está sendo gravada. Tá bom? Então, há duas perguntas em relação a essa questão dessa nova placa. Essa nova placa, porque também já não é tão nova assim. Certo? Bom, existe uma matéria divulgada nesse site aqui, tá? Que trata dessa mudança, do período que aconteceu essa mudança, de uma placa mais antiga para essa placa mais nova. Isso aqui, ó, noticiado no dia 3 de fevereiro do ano de 2020, tá bom? Então, essa placa aqui é o modelo de placa que a gente está utilizando hoje, né? Nesse momento que o vídeo está sendo gravado, tá? Então, a primeira pergunta é, quantas placas diferentes desse modelo é possível fabricar? Você percebe que quando essa pergunta é feita, né? Quantas placas diferentes desse modelo que está na tela é possível fabricar? Você percebe que existe uma contagem aí? Para eu descobrir a quantidade de placas que conseguem ser fabricadas, é necessário contar? Ah, mas aí você pensa, mas professor, é muita placa, não vou conseguir contar essa placa, essa quantidade de placas de um por um. Não vai dar muita placa, professor. Então, como é que eu vou descobrir? Quantas placas que é possível encontrar, né? Que é possível fabricar com esse modelo. Então, você agora vai ter que vir comigo e raciocinar o seguinte, ó. Esse modelo de placa, ele acompanha a seguinte regra, né? Primeiro, uma letra. Segundo, uma letra. Terceiro, uma letra. Aqui no meio vem um número, depois desse número do meio vem uma nova letra, depois vem número e vem número, tá? O algarismo, número ou algarismo, certo? Então, pensa comigo o seguinte, né? Para a gente escolher as letras, no nosso alfabeto existem 26, tá? Então, para cada letra ali, a gente tem ali, ó, 26 letras que a gente pode estar escolhendo para ocupar aqueles lugares que as letras estão ali. Da mesma forma, em relação aos números, tá? Ou aos algarismos, no nosso sistema de numeração existem 10, que vai do 0 ao 9. Então, do 0 ao 9, ó, nessas posições aqui, a gente pode estar fazendo aí, escolhas, né, para que sejam ocupados aí, posicionados esses números. Então, pense comigo assim, ó, a gente vai analisar possibilidades, né? Então, por exemplo, aliás, ao invés de falar possibilidade, vamos pensar em maneiras, né? Em maneiras. Então, para essa letra aqui... Aliás, vou até refazer a minha fala, não vamos pensar em maneiras, não, vamos pensar em escolhas. Eu acho que assim vai ficar mais fácil de você entender. Então, para ocupar aquela primeira letra ali, aquela primeira posição, a gente tem quantas letras? A gente tem 26 letras. Há 26 escolhas diferentes que eu posso fazer para ocupar essa primeira letra. Então, eu vou pensar da seguinte forma, ó, aqui eu vou escrever o seguinte. Eu vou até puxar só um pouquinho aqui para o lado. Vou pegar esse negocinho para cá. Pronto. Só para a gente conseguir fazer certinho. E vou escrever aqui, ó, 26. Prontou? Tá? 26. Beleza. O que é que significa esses 26? São 26 escolhas que eu posso fazer para colocar aqui na primeira letra. Eu tenho 26 letras, né? Então, eu posso aí escolher uma dessas letras, mas no total eu tenho 26. Bom, veja que as letras podem repetir. Podem. Veja aqui, ó, repetição de letra. Mesma letra, letra E. Tá? Então, se eu posso repetir a minha escolha na segunda letra, que é essa daqui, ó. Quantas opções eu tenho para poder escolher essa? Eu ainda tenho 26 letras, do A até o Z. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma multiplicação. Uma multiplicação da quantidade de escolhas para a primeira letra, vezes a quantidade de escolhas para a segunda letra, vezes a quantidade de escolhas para a terceira letra, que se pode repetir, novamente vai aparecer um 26. Vai aparecer um 26. Olha só, tá aqui, tô mexendo, tá? Bom, só que agora a gente vai pensar no número, porque aparece um númerozinho aqui no meio, ó. Então, quantas opções de escolha eu tenho para esse número? Eu tenho 10, eu posso escolher do 0 ao 9. Então, vezes, mais uma vez, tá? Vezes 10. São 10 opções de escolha para esse númerozinho aqui. Beleza. Voltamos para a letra. Essa letra aqui pode ser a mesma letra que foi usada aqui, aqui e aqui. Então, se pode ser a mesma, eu ainda tenho 26 opções, do A até o Z, tá? Então, mais uma vez, vamos colocar aqui um 26. Acabou as letras, a gente só tem agora as opções de números, né? Veja que os números podem se repetir. Tanto esses dois do final, quanto esse aqui, ó. Pode ser o mesmo número. Então, para esses dois números no final, eu continuo tendo 10 opções de escolha para o penúltimo e 10 opções de escolha para o último. Então, vou multiplicar de novo. Vou multiplicar de novo isso, ó. Vezes 10. Vezes 10 para a penúltima opção de número. E vezes 10 para a última opção de número. Perfeito. Fazendo essa multiplicação de todas as escolhas de letras e números, a gente encontra um número muito grande, que é a quantidade de placas que podem ser fabricadas nesse modelo. O interessante, e isso eu vou deixar com você, é você pegar uma calculadorazinha, pode ser a calculadora do seu celular, e fazer essa multiplicação, ó, digitando. 26 vezes 26, vezes 26, vezes 26, vezes 10, vezes 26, vezes 10, vezes 10. Isso vai dar um número muito grande. Eu estou falando de um número na casa dos milhões. Na casa dos milhões. Pois é. Basta você fazer e verificar isso, tá bom? E aí eu deixo com você essa continha aí, tá bom? Beleza? Mas, professor, por que multiplicar? Acompanhe comigo. Digamos que você tem três opções de calças de cores diferentes e duas opções de camisa de cores diferentes. Quantas maneiras, né? Quantas possibilidades existem de você fazer combinações com essas roupas, né? Digamos, uma calça azul e uma camisa branca? Uma opção. A calça azul e uma camisa verde? Duas opções. Calça amarela, camisa branca? Três opções. Calça amarela, camisa verde? Quatro opções. Calça vermelha e camisa branca? Cinco opções, né? Calça vermelha e camisa verde? Quase esqueci. Seis opções. Ou seja, três calças, duas blusas, três vezes dois, seis. Esse é o chamado princípio multiplicativo da contagem ou princípio fundamental da contagem, tá? Quando você tem um problema que envolve contagem, você pode usar esse princípio, que é só pegar e multiplicar a quantidade de opções de uma coisa pela quantidade de opções de outra coisa. E isso te dá a quantidade de opções no total, certo? Então, vamos agora responder essa perguntinha da letra B. Olha só, vem comigo. Quantas, né? Quantas placas nesse modelo sem que haja repetição de números e letras? Ou seja, as letras e os números não podem mais repetir. Por exemplo, se aqui eu usei a letra B, aqui eu não vou poder usar mais a letra B, nem aqui e nem aqui. A mesma coisa com os números. Digamos, se eu usei o 4 aqui, eu não vou poder usar mais o 4 aqui e nem aqui. Então, quantas placas é possível fabricar dessa forma? Acompanhe comigo. Vamos usar o princípio multiplicativo que a gente usou para encontrar a outra quantidade, que é a quantidade, né, havendo repetições. Então, para escolher a primeira letra, para escolher a primeira letra, eu tenho as 26. Eu posso escolher as 26. Posso escolher as 26, sem problema. Só que quando eu vou agora aqui, para a segunda letra, eu não posso mais, não tenho mais 26 opções. Por que eu não tenho mais 26 opções? Porque das 26, eu escolhi uma para essa primeira aqui. Já foi usada, eu não posso usar mais. Então, essa que foi usada, eu tiro das 26. Tirando 1 de 26, sobra 25. Beleza? Bom, aí você já conseguiu raciocinar. Então, professor, para essa terceira letra aqui, ó, já foi usada uma aqui e uma aqui. Já foram usadas duas letras. Então, de 26, eu tiro duas que já foram usadas, eu não posso usar mais, né? 26 menos 2, isso vai dar 24. 24. Pronto, corrigido. É 24. Olha só que bacana. Belezinha. Massa. Bom, e agora a gente vai para a parte do número aqui, ó. O número. Eu ainda não pensei nos números, vou começar a pensar agora. Se eu vou começar a pensar agora, o primeiro número que eu vou usar, eu tenho 10 opções, de 0 a 9. Então, vezes 10. Beleza. Só que agora, ó, vem outra letra aqui, que é essa letrinha que vai aparecer aqui, ó. Eu já usei uma, já usei duas, já usei três. Essas três não podem ser usadas mais. Então, de 26, eu tiro as três que eu não posso usar mais, só me sobra 23. Beleza. Vamos aos números, tá? Lembre-se que você já usou um aqui. E você tem 10. Se de 10 você já usou um que não pode usar mais, te sobra 9. Olha só. 9. Prontinho. E a última letra, bom, de 10 eu já usei duas. Eu já usei uma aqui e já usei uma aqui. Não posso usar mais. Então, de 10 tira duas, sobra oito opções. Beleza. E aí, se você fizer essa multiplicação, você vai encontrar a quantidade de placas que é possível fabricar sem repetir nenhum número ou sem repetir nenhuma letra. Beleza. Então, percebe que isso é uma contagem. Só que a gente não precisa contar de um em um, até porque não tem como. Essas quantidades de placas que a gente está falando aí é na casa dos milhões. E é para isso que existe o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem. Pega a quantidade de opções de uma coisa, vezes a quantidade de opções de outra coisa. Essa multiplicação dá o resultado total do que você está precisando contar. Beleza? Bacana. Então, o que a gente vai fazer? Espero que você tenha entendido. Essa tela sai. Entra uma nova tela. Rapidinho. Coisa ligeirinha. Olha só. Aê! A gente já foi ao quadro. Vamos avançar. Curtiu? Bom, eu curti. Espero que você também tenha curtido. E o que foi importante para essa aula? Duas coisinhas. Primeiro, perceber que existem situações no nosso dia a dia que precisa da contagem. E segundo, aplicar o princípio multiplicativo da contagem, que foi esse cálculozinho que a gente fez ali para a situação das placas de veículos aqui no nosso Brasil. Então, vamos avançar. Porque a aula não acaba aqui, aliás, a aula acaba aqui, mas o seu aprendizado não. Você pode continuar aprendendo esse conteúdo aí, no conforto do seu lar, pesquisando situações que envolvam contagem e tente resolver essas situações aplicando o princípio multiplicativo da forma como a gente viu aqui nessa aula. Belezinha? Bacana? Bom, então eu vou me despedindo dessa aula, já ansioso para a próxima aula, né? E votos de saúde para você, que você esteja bem, né? Vamos que vamos, porque matemática não é problema, matemática é solução. Valeu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau